Eles têm nomes parecidos, mas funções bem diferentes. Na frente, Jailson tem se tornado a referência do 13 no Nordestão, é o artilheiro da equipe na competição com três gols marcados. Lá atrás, o goleiro Gilson se firmou de vez como titular do time, fazendo defesas importantes durante a Copa. Além deles, o baixinho Clebson também tem mostrado evolução no grupo alvinegro, sendo responsável por lances diferenciados. E em um jogo no qual a necessidade de vencer precisava ser o diferencial para os donos da casa, tanto ser defensor ou atuar no sistema ofensivo seria importante. A cada setor do time de futebol tem que se melhorar. A gente sabe que o Gilson ali é um paredão sim, dá tranquilidade para nós jogadores. E ali na frente a gente ganha confiança cada vez mais para tentar fazer o melhor. Graças a Deus, hoje, o Jailson conseguiu fazer os dois gols, dando essa vitória maravilhosa para a gente. Já tinha feito gol nos jogos anteriores. Então, eu vejo essa tranquilidade, ele se encantando fazendo esses gols. Eu tenho certeza que nessas duas últimas partidas que vamos ter agora, nessa primeira fase, que ele possa conseguir fazer os gols necessários para nos dar essa classificação que a gente vai em busca dela. Sendo assim, a regularidade entre os setores do 13 acabou chamando a atenção e sendo sim o destaque do jogo.